Mas que eu não sei ler não, buceta, eu ainda tô na aula E aí, Gupim da droga? Ei, não manda nada agora não, que mãe tá com o telefone Se ela ver, viu? Mas não, só de noite Ai, mãe, esse Gupim do céu até imaginal Botaram em rebote de desgraça, filha da puta Oi, garela do Gupim, eu tenho uma coisa pra dar a vocês O que? Meus ovos, fim do aé